420 casos em investigação, 6 casos já confirmados, 85 casos descartados. O total de registro, gente, são de 511 casos que deram entrada no sistema de saúde, passaram ali por avaliação, entre os confirmados e os descartados, você com uma visão geral aqui. Aqui vamos falar agora dos casos suspeitos na zona da mata e também na região do Campo das Vertentes. Em Aliparaíba tem um caso em investigação, são dois casos em Barbacena, dois em Cataguases, um caso em Coronel Pacheco, um em Muriaé e oito casos em investigação em São João del Rey. São números de casos não confirmados, casos registrados que estão em investigação aqui nas cidades da zona da mata e do Campo das Vertentes. Vamos falar agora, gente, aqui de Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, um total de 14 casos registrados. Desses, 11 seguem investigação, 2 foram confirmados, nós já falamos aqui desses casos, e um desses casos foi descartado. Viçosa, que é uma outra cidade também com números antigos ali de registros, tem um caso ainda em investigação e um caso já descartado também, esses números que já apareciam antes no boletim epidemiológico. A capital do estado é a região mais afetada pelo coronavírus, nós temos 153 casos em investigação, 41 casos descartados, e um caso confirmado em Belo Horizonte. Você com os dados aqui da capital mineira também, atualizando sempre você, a nossa equipe em relação aos números de coronavírus.